Hey, censuradas! Vocês não devem estar entendendo nada com esse vídeo em plena quinta-feira, né? Afinal, hoje não é um dia oficial de vídeo, mas agora vai ser. Como assim? Bom, fica comigo até o final que eu te conto todos os detalhes, combinado? Aqui no YouTube tem uma coisa que se chama VEDA, que significa Vídeos Every Day in April, ou seja, vídeos todo dia em abril. E é exatamente isso que vai acontecer aqui no Censuradas. Então hoje, dia 1º de abril, começa oficialmente o Censuradas Todo Dia. E aí, gostou da novidade? Então dá um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo um emoji da bandeira gay, ou então qualquer outro emoji que você goste, pra eu saber que você adorou a ideia, tá bom? Agora presta bastante atenção, porque aqui no canal o VEDA vai funcionar de uma forma um pouco diferente. É o seguinte, quem foi inscrito aqui no canal vai ter vídeos garantidos de segunda a sexta-feira. Já os sábados, os vídeos serão exclusivos pra quem fizer parte do meu clube de canais, de acordo com a categoria. E os domingos serão dias surpresas. Isso quer dizer que pode haver um vídeo bônus ou não, aí só no dia mesmo pra vocês descobrirem. Então, Censuradas, o que é que vocês precisam fazer pra garantir que vocês vão receber esses mais de 20 vídeos que eu tô produzindo pra vocês no mês de abril? Primeiro de tudo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. Então, muita atenção nessa hora, porque se você não ativar a opção Todas, colocar qualquer outra opção, você vai acabar não recebendo todos os avisos de todos os vídeos. E vai acabar perdendo muita coisa legal. A próxima etapa é clicar no botão Seja Membro. E lá você vai escolher que vídeos, né, que tipos de vídeos, que tipo de conteúdo extra que você quer receber aos sábados, tá bom? Quem participar do meu clube de canais agora vai ter acesso a todos os vídeos e dicas por escrito que eu já publiquei lá até hoje, desde o início do clube. São dezenas e dezenas de conteúdo por escrito, né, as dicas por escrito, como vários de vocês me pedem. Muitos vídeos exclusivos que só a galera do clube tem acesso. Além de emojis especiais e selo de fidelidade, pra todo mundo saber que você faz parte. Já são mais de 10 vídeos exclusivos pra membros e 7 e-books com dicas por escrito. Dá pra acreditar? Então, quem participar do meu clube de canais agorinha terá muito mais do que um vídeo por mês, tá? E não se preocupe em não conseguir assistir a tudo, porque esses vídeos que estão lá no clube vão continuar disponíveis mesmo depois que terminar o mês de abril. Então, se você tá num mês corrido, se você não tem certeza de que vai conseguir assistir a tudo, não tem problema, você pode começar agora e terminar quando for possível, contanto que você continue sendo membro do clube. Agora você deve estar se perguntando por que eu tô fazendo censuradas todo dia, né? Primeiro porque, infelizmente, no mês passado nós completamos um ano de pandemia, né? E alguns dias atrás, várias cidades do nosso país entraram em lockdown, com medidas restrutivas, toques de recolher, enfim. Essas medidas são extremamente necessárias e a gente deve respeitar ao máximo elas pra conseguir terminar com essa pandemia de uma vez por todas, conter o avanço do coronavírus. Mas não dá pra negar que elas também acabam afetando negativamente o psicológico e outros aspectos da vida de muita gente. Então eu penso que é importante todo mundo tentar ajudar da maneira que pode. E como o YouTube é o meu trabalho, eu pensei que trazer vídeos todo dia de forma acessível e democrática pra todo mundo seria uma boa forma de entretenimento e por que não de escape, né? Além de ser uma forma super leve e dinâmica de levar aprendizado pra casa de vocês. Então eu espero que assim eu possa estar ajudando. E em contrapartida, quando vocês assistem meus vídeos, vocês me ajudam demais também. Só em vocês estarem assistindo aos meus vídeos já faz toda a diferença, mas quanto mais vocês engajam aqui no canal, mais vocês me ajudam. Como assim? Bom, cada pequena ação que vocês fazem é melhor ainda pra mim. Então quando vocês dão uma curtida no vídeo, quando vocês comentam aqui embaixo, mesmo que seja uma palavra ou um emoji, isso ajuda muito, muito, muito. Quando vocês compartilham o vídeo com seus contatos no WhatsApp, mandam pras amigas, apresentam o canal pra outras pessoas, colocam nas suas redes sociais. Inclusive, se vocês publicarem alguma coisa aqui do canal, lá no Instagram, me marca porque eu vou olhar, eu vou comentar e se for nos stories eu vou compartilhar, tá bom? Vou repostar. Outro motivo super importante de eu estar fazendo o Censuradas todo dia é que no mês de março, nós ultrapassamos os 180 mil inscritos, nos aproximando cada vez mais dos tão sonhados 200 mil. Então eu preparei essa mega surpresa pra gente dar um gás aqui no canal, engajar bastante pra acelerar essa chegada dos 200 mil. Afinal, é um grande marco e esse ano vai sair, hein? Vamos que vamos! Pra finalizar, eu queria pedir pra vocês escreverem aqui embaixo nos comentários que vídeos que vocês querem ver aqui no canal a partir desse mês, porque assim eu posso cada vez mais estar trazendo conteúdos que vocês curtam, né? Que tem a cara de vocês. E quanto mais específicas vocês forem em relação aos tipos de vídeos que vocês querem, melhor. Então podem detalhar o máximo possível. Você achou que as surpresas terminavam por aí? Nada disso, meu bem. Ainda tem mais um presente super especial, tá? A qualquer momento eu vou aparecer em outro canal aqui do YouTube, que se você ainda não conhece, vai adorar conhecer. Mas eu não quero dar spoilers, tá? Eu só vou adiantar que é muito provável que isso aconteça no dia 6 de abril, mas eu não vou contar o canal ainda, tá? E nem o tema do vídeo. Então fiquem muito ligadas, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, porque assim que o vídeo sair, eu vou correndo avisar pra vocês. Bom, por hoje eu fico por aqui. Um beijo e até amanhã.